Olha essa caneta, não sei se é apropriada, gente, pra crianças não, viu? Uma caneta que vem com a faca, você saqueia o povo na sala de aula, é isso? Olha lá, meu povo, o cara comprou uma barriga fácil, não sei por qual motivo, gente. Ter barriga ninguém merece, ele que tem o barrigão, e eu, pra ele se sentir grávido, talvez? Não sei, gente, é loucura, não sei como. Olha lá, meu povo comprou o peixinho, fechou o negócio ali, né, o saquinho, não sei como, não acabou o oxigênio do peixe, né? É só até a pessoa chegar dentro de casa, né, que aí, depois já tem que jogar dentro do negócio, porque acaba o oxigênio, eu fico passada, fica dentro do saco o bichinho, e ele não fica sem oxigênio, né? Tem um pouco de oxigênio na água, lógico, né? O que é que não sabe ter oxigênio na água? Agora no saquinho também tem o restinho, acho que deve ter, né? Gente, que peixinho lindo, roxinho, né? E agora ela tá embalando ali, não sei como, tipo, razão, circunstância. Ó, deve ser pra vender, né, a pessoa chega em casa e o negócio não rasgar no meio do caminho, talvez? Coisas que nascem árvore e você não sabia, assim como eu, meu povinho do céu. Só que aquele é um brigadeiro miojo, ah, não, gente, aqui é uma galinha inteira, que já passou, não sei se é uma galinha, pronto. E economizar um dinheiro, ah, isso. Não, meu povo, essa propaganda do tênis realmente me impressionou lá. Você pode pisar no prego, você pode fazer o que quiser, gente, tacar, quebrar a vida nesse sapato, cortar o sapato, gente, que não machuca o seu pé. Você tem noção disso, gente, é trabalho justamente pra quem trabalha em fábricas, etc. Então, é um tênis muito bom, viu? Eu comprei, e é caro.